Galera, nesse vídeo aqui eu vou simplesmente mostrar pra vocês como você pode upar bastante o seu geral aqui no UFC Mobile, beleza? Vou te dar várias dicas em relação a treino, em relação a como ganhar jogadores bons e muito mais pra aumentar cada vez mais o seu geral e várias dicas bravas que vai ter nesse vídeo aqui. Mas antes já sabe né, ajuda o canal no like, deixa o likezão, se você é novo, tá conhecendo o canal através desse vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho que aqui tem o melhor conteúdo de todos do UFC Mobile com várias dicas, gameplay e muito mais, beleza? Então se inscreve aí e agora só bora lá, só vamos começar. E galera, agora eu vim falar pra vocês aqui sobre a 1xbet, que é o melhor lugar pra você fazer a sua aposta esportiva. Só na 1xbet você tem as melhores ODDs do mercado, pode apostar em qualquer campeonato do planeta inteiro, inclusive vários esportes, beleza? E pra você acessar o site da 1xbet é só clicar no link no comentário fixado, beleza? E usando o cupom do GG que está aparecendo aí na tela, você tem até R$1.200 de bônus, beleza? Inclusive nesse final de semana tem um mega jogaço, que no caso é um clássico paulista, um dos maiores clássicos aí do futebol brasileiro entre Corinthians e São Paulo, beleza? Em quem você vai apostar é aquilo, já clica no link no comentário fixado e vem pra 1xbet fazer a sua aposta. E já vamos começar aqui falando em relação a treino, como é que funciona aqui pra upar cartinha. Como vocês podem ver, eu estou no GER 90. E como faz pra upar cartinha aqui pra subir cada vez mais o GER da sua carta e também aqui o GER do seu time, beleza? Vou pegar aqui um exemplo, a cartinha do nosso querido Pedro, beleza? Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar tacar treino aqui nele e você pode usar cartinhas bronze aí como XP, beleza? Essas cartinhas que você consegue bem fácil mesmo, fazendo algumas tarefinhas básicas do jogo. Vou clicar aqui na seleção automática, vamos colocar ele no level 5 e vamos dar um treinar. Como vocês podem ver, ele teve stats melhorados e agora está aqui no nível 5. Mas ainda, aqui não interfere nada em relação ao GER do seu time nem ao GER do jogador treino, beleza? O treino, você vai upar ali, porém agora você não consegue mais upar treino, por quê? Porque agora você tem que simplesmente subir a classificação do jogador, que no caso é subir o GER dele de 86 aqui, o Pedro no caso pra 87, né? Porém, como é que eu vou fazer esse up aqui, GG? Você precisa de uma duplicata desse jogador. Então eu preciso de um Pedro 86, a mesma carta desse Pedro aqui. Tem que ser a mesma carta. E isso com qualquer jogador do seu time, beleza? E esse é um ponto muito negativo das cartinhas pioneiras, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui do meu Messi. Se eu quisesse upar a cartinha do Messi, infelizmente aí não tem como. Por quê? Porque o Messi aqui não tem como conseguir outra cartinha dele pioneiro, GER 94. Já o Pedro, eu posso simplesmente ir no mercado e comprar uma outra cartinha dele, beleza? E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu não tô upando cartas agora, mas eu vou pegar uma cartinha como exemplo. Vamos pegar já logo aqui a cartinha do Thaliska como exemplo, beleza? E ó, eu coloquei aqui ele e a gente caiu por já o 89. E já já eu falo um pouco sobre isso. Mas vamos dar um exemplo aqui no Thaliska. Vou selecionar aqui, ó, até o level 5 pra mim usar as cartinhas. Vamos dar uma treinada aqui no Thaliska. E agora ele ficou com 5 de treino. Eu não tenho nenhuma cartinha do Thaliska repetido. Então vou atrás de comprar uma carta dele aqui no mercado, beleza? Então vamos atrás aqui de uma cartinha do Anderson Thaliska, que tá aqui, ó. Tem bastante cartas dele mesmo no mercado. Então vamos comprar aqui. Vou comprar duas cartinhas dele pra dar exemplo pra vocês, beleza? Vamos pra essa cartinha do Thaliska duas vezes. E pronto, o Thaliska aqui já foi comprado. Então vamos resgatar aqui essas duas cartinhas dele, beleza? Então vamos lá, já resgatamos as duas cartas do Thaliska. E agora a gente vai entrar aqui. E agora sim a gente vai em subida de classificação. E a gente pode usar a cartinha do Thaliska, beleza? Apenas uma carta. E vamos subir a classificação dele aqui. Lembrando que agora também tem como vender cartinhas com classificação. E já já eu vou mostrar isso pra vocês. E ó, aqui agora sim a gente passou o ger do Thaliska de 81 pra 82. E ali liberamos mais limite de treino. Então agora pra gente passar ele para 83, a gente precisa colocar o treino dele no 10, beleza? E aí sim a gente vai na subida de classificação novamente. Já já a gente vai fazer isso, né? E ganhamos também um ponto de habilidade, que é bem interessante mesmo. Que dá pra gente escolher o que a gente quer upar aqui do Thaliska, né? Se a gente quer upar finalização, ó, ele ganha aqui em finalização força de chute e chute de longe. Se a gente quer upar aqui em passe, que ele ganha em lançamento, passes curtos, visão de jogo. Ou em físico, que ele ganha em mais stats, em controle de bola, em equilíbrio e em força, beleza? E eu vou usar aqui, obviamente, finalização, beleza? Que eu acho bem interessante aí, ó. Ele vai ganhar mais 3 nesses 3 atributos aqui, ó. Vai ganhar mais 3 em finalização força de chute e chute de longe. Então, bora passar aqui pra ele. E agora sim, o nosso Thaliska tá upado, beleza? E aqui, GG? E agora, como é que eu upo aqui o Thaliska pro 83? Agora a gente vai pegar aqui o Thaliska, vai entrar aqui no treino. E a gente precisa colocar ele aqui no level 10, beleza? No nível 10 aí de treino. Pronto. Thaliska no nível 10 de treino. E agora a gente volta lá e vai fazendo isso novamente. E assim por diante, né? Vamos usar aqui mais uma duplicada do Thaliska, né? E agora a gente coloca o Anderson Thaliska aí no Ger 83, beleza? Interessante demais, né? Não tanto assim como o Thaliska, né? Mas é apenas pra dar um exemplo pra vocês aí, né? E ó, a gente já tinha upado finalização. Eu vou upar físico agora na cartinha do Thaliska, né? Vamos upar físico aqui. Ou poderia upar a finalização de novo, né? Mas escolhi ali o físico. E ó, vamos tirar a cartinha do Thaliska. A gente até voltou pro Ger 90 aqui, né, velho? Upando Thaliska. Mas vamos tirar aqui o Thaliska. Eu quero mostrar em relação a vender cartinhas com treino. Agora sim, você pode vender cartas aí com treino no jogo. E tá aqui o Thaliska pra poder vender. Porém, aqui ó, rapaziada. Como nem tudo são flores, né? Vai zerar o nível de treino. Então é aquilo. O treino ali, entre aspas, né? Não dá pra vender a cartinha com treino. Não dá pra vender a cartinha upado no Ger. Porque, ó, o que que vai acontecer aqui? Eu posso vender o Thaliska, porém o treino vai ser zerado. Esses 10 de treino aqui vai sumir. Porém, a cartinha do Thaliska vai continuar no Ger 83. Dando um exemplo pra vocês. Aqui está, ó. A gente pode ver algumas cartinhas aqui upado, ó. Tem gente querendo comprar o Thaliska 82. Aqui, o meu Thaliska seria esse daqui, beleza? Tem uma pessoa só atrás de vender o Thaliska aí no Ger 83. E como vocês podem ver, o treino dele está zerado, ok? Então agora você pode vender cartinha com treino ali, com o Ger. E eu não sei, acho que eu vou fazer isso, né? Vamos atrás de fazer isso aí, ó. Vamos clicar aqui, continuar. Só pra eu me dar um exemplo pra vocês mesmo. E vamos colocar aqui o Thaliska pra vender. E olha, coloquei aí meu Thaliska Ger 83 pra vender. Isso é bem interessante mesmo. Curti bastante essa mudança aí do mercado. Dá pra fazer isso com qualquer carta, beleza? Ó, se a gente for ver aqui o R9 upado, ó. Aqui, ó, upado com 5 de treino e mais um de geral. Ele fica 95, né? E, ó, tá custando um pouquinho mais, né? Obviamente. E, obviamente, tem menos ordem, né? Porque é mais difícil. E olha isso. O R9 já é 96. Tá custando 90 e poucos milhões. Mas, pra isso, tinha que conseguir duas duplicatas do Ronaldo, né? Então, vai que a gente dá uma sorte e consegue mais dois Ronaldo aí no pack opening. Daí dá pra gente vender um Ronaldo aí, upado no Ger 96, por quase 100 milhões, velho. Isso é absurdo demais. Então, um dos métodos pra você ir upando cada vez mais o seu time é assim, beleza? Upando aí o Ger das Cartinhas, passando treino. E, obviamente, a subida de classificação, que é o mais importante que vai interferir aí no seu Ger, né? E quando eu tava ali upando a cartinha do Thalisco, eu até falei pra vocês em relação, quando eu coloquei o Thalisco aqui, né? Que caiu geral, ó. Vou dar até um exemplo. Vamos colocar uma cartinha 81 aqui. E, olha, voltei pro Ger 89 aqui. Por conta do quê? Por conta que é uma carta bem desbalanceada com o restante do meu time. Então, faz cair o Ger do time. Então, tome bastante cuidado com as cartinhas que você tá colocando no banco, beleza? Não coloque cartinha, sei lá, bronze, cartinha prata ou uma carta desequilibrada aqui, se não vai cair o Ger do seu time. Igual aqui, eu tô usando só cartinhas aí, Ger 90 pra cima e o Petit 88. O Petit 88 eu nem tava usando, na verdade, né? Tava só os 90 pra cima aqui. E por quê? Porque meu time, ó, fica equilibrado. Tem cartinha 89, tem cartinha 94, tem até cartinha de over menor que 90, né? 86, 85. Então, né? Usar a cartinha 90 aqui não vai diminuir o Ger do meu time. Porém, se você ficar colocando aqui no seu banco cartas de Ger menor, igual se eu colocar a cartinha 80 aqui, 82, menor do que o Ger do meu time, começa aqui a cair o Ger também, beleza? Então, toma bastante cuidado com as cartinhas que você coloca no banco. Resumindo, eu aconselho que você coloque só três cartinhas aí no banco e três cartinhas de Ger equilibrado com o seu time titular. Então, uma imagem, Ger, o meu time inteiro só tem cartinha over 85 pra cima. Então, coloca ali, sei lá, cartinhas 88, 89, 90 no banco ou 86, 87. Não coloque a menos do que 85, porque você fazendo isso, você pode diminuir o geral do seu time final, colocando carta 80, colocando carta 79, 82. Então, toma bastante cuidado com o banco de reserva. E, obviamente, pra você upar o seu time, você precisa ganhar jogadores, né? E algo bem interessante aqui que está tendo é o evento de boas-vindas, beleza? Aqui no evento de boas-vindas, você tem esse pack aqui, né? Que você pode ir abrindo, né? Esses packs aqui que você vai desbloqueando após atingir nível. Tem esse tente brilhar aqui, que no caso você pega quatro partidinhas aqui, né? Pra poder jogar. E com essas partidas, você ganha pontos, beleza? E pra que servem esses pontos? Pra recompensas, né? E, obviamente, tem esse objetivo diário, que você pode ganhar vários jogadores bem interessantes. Então, o evento aqui é muito importante, esse evento de boas-vindas. Principalmente, se você aí não pegou bastante jogador pioneiro. Se você não pegou bastante jogador pioneiro, esse evento aqui é essencial pra você, né? Pra todo mundo, na verdade, é essencial. Ó, colete todas as peças para desbloquear a recompensa. Esse aqui também é bem interessante, porque você vai ganhar uma carta 85 a 93. E como funciona essa parte de novos desafiantes. Aqui, a cada semana, vai desbloquear uma peça, beleza? E daqui a 21 dias, vai estar tudo desbloqueado. Você pode ir jogando as partidinhas aí. E quando completar tudo isso aqui, daqui a 21 dias, você vai coletar todas as peças. Pode ver, ó, que é um quebra-cabeça aqui, né? Você vai coletando as peças depois. Vai juntar tudo as peças e vai vir aqui e vai trocar, né? Essas quatro peças aí por uma cartinha 85 a 93. Aqui na parte de novos times, tem uma cartinha grátis. Uma cartinha do Chiesa. De ponta direita gratuito. Então, pra você que tá usando em um ponta direita de Géer Menor, isso aqui é bem interessante mesmo. A cartinha do Frederico Chiesa, ok? E como que ganha esse Chiesa aqui, GG? É com os pontos aqui de boas-vindas. Por isso que eu falei que é bem interessante jogar as partidinhas lá tudo certinho. Pegue pontos de boas-vindas. E você aqui, completando dois trajetos, beleza? Completando aqui, pode ser esses dois primeiros trajetos aí. Você já consegue liberar aqui a cartinha do Chiesa como recompensa. E além disso, pegar uma carta 80-94. Que pode ser essas cartinhas aqui do evento, né? Aqui o 80-93 também, tem mais cartinhas. Então, né? Mano, bastante recompensas mesmo. Tá dando esse evento de boas-vindas. Então, é muito interessante você jogar o evento. E voltando aqui para o time. Tem uma dica bem interessante que eu esqueci de passar pra vocês. Que é em relação a usar cartinhas improvisadas. Tente ao mínimo possível usar carta improvisada. Não use cartas improvisadas, beleza? Não use. Eu aqui, infelizmente, estou usando o Cruyff, beleza? E olha isso. É a única carta improvisada que eu estou usando no meu time. O Cruyff aqui está o 81. Porém, se a gente for ver a cartinha do Cruyff. Olha isso, rapaziada. O Cruyff é já o 91. Eu estou perdendo 10 de geral por usar uma cartinha de segundo atacante na MEI, beleza? Então, aqui no FIFA Mobile passado, pra quem está acostumado com o FIFA Mobile passado, a gente perdia, sei lá, usando um segundo atacante de MEI, a gente perdia, sei lá, 2 de GER na cartinha, 1 de GER, 3 de GER, por aí. A gente perdia muito pouco mesmo. Resumindo, era muito pouco. Agora não. Se a gente usa a carta improvisada, olha, vou dar um exemplo aqui, os pontas, ó. Se eu pego aqui, troco os pontas, olha isso. O Grealish, que é o 89, foi pra 80. O Messi, que é 94, foi pra 84, velho. Então, cai muito geral mesmo usar cartinhas improvisadas. Então, tente não usar cartas improvisadas, beleza? Só digo isso, não use cartas improvisadas, que isso vai derrubar demais o GER do seu time, ok? Toma bastante cuidado com isso. Obviamente, ah, G, mas você tá falando isso porque você tá usando? Aqui eu não tinha outra alternativa, né? Por isso que eu coloquei o Cruyff aqui. Por quê? Eu não tenho outra alternativa. Porque eu não tenho nenhum MEI de GER mais alto ali do que o Cruyff, beleza, ó. O Cruyff com a GER 81. Eu não tenho, ó, vocês podem ver aqui no banco, né? Aqui na reserva da reserva, no caso, né? Porque o banco tá aqui. Eu não tenho nenhum outro MEI pra colocar aqui no lugar do Cruyff. Por isso que eu tô usando ele. Agora, se eu tivesse um MEI 83, 84, 85 pra cima, eu já colocaria no lugar do Cruyff pra ajudar aqui no meu GER final, ok? Então, algo bem interessante que eu tô esperando é desbloquear essa formação aqui, ó. A 433, cadê? A 433 com tensão, que usa volante. Porque volante daí dá pra gente usar a cartinha do Petit. E, ó, a gente vai ganhar 7 de geral nessa troca. Porque o time vai continuar a mesma coisa, porém, ao invés de usar MEI, eu vou usar um volante. E usando o volante, eu posso usar o meu Petit, que é 7 de GER a mais do que o Cruyff aqui no meu time. E agora, vamos falar sobre missões. E o porquê eu vou falar sobre as missões aqui, rapaziada. Já, já vocês vão entender. Mas as missões é muito importante, obviamente, pra te ajudar aí no evento. Como você pode ver, você ganha pontos de boas-vindas, ganha jogadores e ganha joias aqui nas missões do evento de boas-vindas. Porém, aqui nas missões também você pega bastante créditos do Passe Estrela, beleza? Esses créditos roxo aqui. Tanto aqui e tanto no Divisão Rivals. Seja duelo de ataques ou seja um contra um. Você pega bastante crédito do Passe Estrela. E, obviamente, você completando aqui o Passe Estrela. Principalmente, se você ali tava já jogando no evento fundadores, o Passe Estrela está grátis pra você. Se você jogou o evento fundador da temporada passada, o Passe é grátis pra você, meu parceiro. Então, olha o tanto de recompensas que você vai ter, ó. Jogador 80, 89. Então, né, vai te ajudar bastante, ó. Mais uma cartinha 80, 89. E, além de tudo, né, a melhor cartinha, ó. Olha isso, 85 a 94. Então, isso vai te ajudar demais a upar o seu ger aí, a ganhar vários jogadores bons, ó. Mais cartinhas. Tá recheado de cartinhas 80 a mais esse passe. E, ainda, uma cartinha do Vini Malvadeza, né. Tá aqui o homem, Vini Júnior. Uma carta sensacional do Vini aqui, ó. Com 5 de fintas, 4 bacinhos de perna. Aqui o fôlego aqui, 4 estrelas e meia. E, olha, com muito ritmo, finalização top também. Bastante condução. Então, uma cartinha sensacional aqui do Vini, né. Então, por isso, vai atrás de jogar as missões. Porque eu tô vendo bastante gente aqui que nem tá ligando pra essas missões diárias. E as missões diárias é muito importante. Tanto pra você pegar crédito do Passe Estrela. E o que vai ter de gente que nem tá ligando pras missões e não vai conseguir pegar o Vini. Fala é nada, viu. Fala é nada. Vai ter muita gente que vai deixar aí de pegar esse Vinícius Júnior quando zerar o passe, mano. Quando acabar o passe, né. Vai acabar o passe, vai zerar os dias e ele não vai ter conseguido pegar o Vini Malvadeza. Por isso, complete as missões. E também aqui, mano. Por que você precisa completar as missões? Porque, olha isso. Olha o tanto de XP que tá dando as missões diárias, velho. Tá dando muito XP mesmo. E XP, obviamente, né. Você vai conseguir ocupar cada vez mais a sua conta. Igual aqui. Eu ainda não joguei aqui as missões do dia de hoje, beleza? E olha. Ah, só aqui. Só aqui tem simplesmente 800 de XP, manos. E com esses 800 de XP, olha isso. Mais 50 que eu passo pro level 12. Só com esses 800 de XP, eu vou chegar lá no level 14, por aí. Lá no level 13 e level 14. Level 13, acho que é garantido. E vai faltar, acho que um pouco pro 14. Ou a gente vai pegar o level 14. Então, ó. Só com uma missão diária, eu vou conseguir ocupar aí 3. Simplesmente 3 de level, só com essas missões diárias, né. E algo bem interessante aqui também, é as joias, beleza? Eu tô aqui com 17 mil joias. Ah, DJ, como você tá com tantas joias assim? Só jogando, meu parceiro. Jogando aqui, completando as missões. Olha isso, essa missão em específico. Cada vez mais forte. São 22 missões. Eu completei 7 aqui. Mas olha o tanto de joias que dá nessa missão. E no final, você vai ganhar ainda 10 mil joias, mano. Essa missão aqui é bem interessante mesmo. Pra você ir concluindo. E ó, obviamente vai desbloqueando algumas missões. Com base que você vai subir no seu jar. Igual eu cheguei ali no jar 90. E eu peguei cerca de 1.500 joias. Agora, eu tenho que puxar 93 pra eu pegar mais 1.500 joias. Mas tem vários outros lugares que tá dando joias aqui também, ó. Tem bastante lugar mesmo que dá joias, velho. Todas as missões, praticamente, tá dando bastante joias. Ali no passe-estrela também tá dando joias. Aqui nessa missão de tutorial que eu tô na parte 2, também tá dando joias, ó. Vou pegar mil joias. Vá para configurações de emotes no vestiário. Olha isso. Só de eu entrar aqui, será, mano? Aí só de eu entrar aqui, eu já completei mais uma missão. Aí ganhei um estádio e mil joias. E também um dos melhores lugares que tá tendo. Pra você conseguir bastante joias. É aqui no modo desafio, beleza? Aqui no modo desafio, tem desafio que tá dando... Olha isso. 2.000 joias. Tem desafio que tá dando aqui, mano. Tem bastante modo desafio aqui mesmo, ó. Quase todos te dá bastante joias mesmo. Completando missões. É onde você vai ganhar o maior número de joias também. E essas joias, obviamente, é muito importante pra você upar o seu time. Porque com joias, você compra a pack. E nos packs, você pode tirar aí até cartão 94, 93 e muito mais. Porém, porém, eu não recomendo que você gaste suas joias agora. Vai acumulando joias e não gaste agora, beleza? Não gaste agora. Deixa para um grande evento. Possivelmente, na sequência desse evento, a gente pode ter um evento gigantesco. Como um evento TOT, beleza? Que é um dos maiores e melhores eventos do jogo. Então, pode ser que já venha um evento gigantesco igual o TOT. Aí sim, vai ser o momento ideal pra você gastar suas joias. Então, não caia na cilada de gastar suas joias agora. Vai guardando suas joias. Porque as joias vai ser bem interessante mesmo. Pra você conseguir upar o seu time mais pra frente. Quando chegar um evento grande. Quando chegar um evento que vai ter cartinha já 96, 97 e muito mais, beleza? E ali, no evento da Champions, você consegue jogar o torneio da Champions e pegar o CL Tokens. E com o CL Tokens, você consegue vir aqui e trocar sem o CL Tokens por cartinhas. E pode ganhar até cartinhas de Icon aqui. Cartinhas bem interessantes que já cabem no seu time. Cartinhas 91, cartinhas 92, 93 e até 94. E aqui, como vocês podem ver, vamos lá, evento Champions League. Vamos aqui nas C Compensas, ó. Na primeira vitória, você já pega 150. Caso você seja campeão, né? Já pega 150 CL Tokens e já troca lá por Packs, né? E aqui, querendo ou não, na loja, é um grande negócio, né? Você ficar aqui abrindo Packs, né? Qualquer Pack aqui na loja tem chance de vir jogadores bons. Então, né? É um grande negócio você ficar nessa loja aqui. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E aquilo? Obviamente aqui, o que me ajudou bastante a pegar Ger 90. E se vocês forem ver, a maioria da galera que tá Ger alta aí, é por conta das cartinhas pioneiros, né? Então, obviamente, você aí que não jogou evento pioneiro, ou você que não pegou tantos jogadores pioneiros, você vai tá Ger menor. E não ligue pra isso, beleza? Até porque a gente tá no começo do jogo. Então, não tem como você ficar se prendendo a Ger já logo no começo do jogo, tá? Então, vai jogando, vai completando missões, vai jogando evento, vai fazendo de tudo aí no jogo. E, obviamente, seguindo esse espaço que eu falei pra vocês, de não ficar usando cartinha improvisada, tomar cuidado com o seu banco de reserva aqui, que pode diminuir o Ger final do seu time, que eu tenho certeza que você vai conseguir, a cada dia, upar mais o Ger do seu time. E, obviamente, é igual eu falei, as cartinhas pioneiros ajudaram demais em relação aí o Ger, né? Final aqui do meu time e de toda a galera que tá Ger alto, né? Então, por isso que era bem interessante ter jogado ali o evento de fundadores da temporada passada. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!